Chua, sato bem, e existe ninguém pra adorar A lutação, a lutação, até te relasar E já rispou, promenou-se um arco de diversão E já rispou, promenou-se um arco de diversão E já rispou, promenou-se um arco de diversão Amém. 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 Lebo ja som sebov. Aby som tja zachránil a osvobodil. Jevíok, hospodina. Vete, onde se to começa? Ele diz, que se tovam tedy, lebo ja som sebov. A quando ele é com nós? Quando ele é com nós? Quando nós se odovamos para ele. Quando nós se odovamos para ele. Ele, onde se odovamos para ele. Ele é odovamos para o meu vida. Para as minhas, que são para o meu vida. É, aby som se odovamos para ele. Ou seja, mas já não tem mais visível. Mas pode ser mais para o meu vida. Estão é ešte algo, que não tem mais para o meu vida. Ou seja, que não tem mais para o meu vida. Dão tempo para o que eu posso mudar, e o tempo para o que eu posso mudar. Ele está em um novo, um desconhecido. E como biotech se lembrava, a primeira círculo, ela sabia, o que é um desconhecido, o que é um desconhecido. E assim dizia, que não se não se lembra, para que nós se deixamos de novo, para que nós vamos deixarmos o sábado, que nós vamos mais com Deus. Odeu-se para o Pana, com o meu irmão. ou delim sa o que é o que é знá- aí, o que é hipótese, quando já UE酒, ou delim thanällego ou delimte com sua ou deliminha sva e srde pre oлись com variedade do mô, o modelo de Mô, vai zu tro é poredly têm e spy que eu ouro vamos e a por estar aqui, mas por ter que sermos, por estar aqui, por ter vida, que lhe cháveu para você. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou eu para vir aqui. Eu não sei que você está vivo. Eu quero que você está. Eu quero que você está. Eu chumo terem. Ducho Svete, tu sou. Veri-o Deus. Zostou pânha do Mnucho Svete. Zostou pânha do Mnucho Svete. Ver, sestra, Václah Zatocho, como Ele veio do sustento nad Tebou, Aby Tere da pra mim. Aby o Tere falhar, Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.